É uma pena, a vida sentiu e o Sérgio Cosme continua se mantendo equilibrado. Olha aí, apesar do desgostismo, olha o Roberto Gaúcho, bateu! Gol do Cruzeiro! Bate, 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 coração! Olha a alegria, alegria do meu povão milano! Nervoso Eduardo, desde o começo da partida, já havia furado e você está conferindo no replay. Há quatro minutos ele furou e agora ele toma um frengaço. O Roberto Gaúcho tentou e conseguiu a primeira bola do Cruzeiro lá dentro do gol do Grêmio. Uma falha incrível do goleirão Eduardo. E com esse gol o técnico Sérgio Cosme volta atrás na substituição, mandou Marco Aurélio voltar e vai pensar numa nova substituição aí para a vida. Você está vendo novamente o gol do Roberto Gaúcho? Ele bateu no meio da rua. Ele teve inspiração. Ele estava percebendo aquilo que... Escanteia para o Sérgio Gaúcho. A cobrança novamente com o Júnior. O Gilson fica sempre ali no miolo. O Júnior do Sérgio do segundo pão... Gol do Grêmio! Bate, 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 bate o coração! Olha a alegria, alegria do meu povão gaúcho! Pingo, capitão! Pingo, capitão! Você está conferindo outra vez a emoção do gol. Você está conferindo comigo outra vez a emoção do gol. Na imagem bonita da rede da Copa, o levantamento do Juninho. O toque fatal de cabeça do Pingo. Igualando o placar. Emudecendo o minerão. Colocando o Grêmio à frente com esse empate. Eu dizia... Cabe ao Cruzeiro quando rola a bola e novamente rola a emoção para você. Aqui na rede da Copa. O Cruzeiro chega com vontade nesse comecinho de segundo tempo. Roberto Gaúcho. Paulo Roberto meteu lá dentro. Fechado! Gol do Cruzeiro! Bate! 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 Coração! Clayton é o nome dele! Olha a alegria, alegria, alegria! Outra vez do meu povão virano! Estremece esse gigante de concreto armado. Você está conferindo outra vez a emoção do gol. O levantamento feito! O toque do Clayton! O delírio da torcida! Começa o segundo tempo com emoção forte para você! A trenalina pura! Clayton! Cruzeiro vai à frente! Comecinho, comecinho de segundo tempo! Olha o Grêmio! O Cernes tenta a bola escapa nele! O Gilson fica no desespero! O Cernes vai à loucura! Ele não consegue atingir o seu objetivo! O Paulo Cesar fica no gramado! O Marcílio marca a falta! E já passamos os 45 minutos! Já passamos os 45 minutos! Marcílio marca a falta para o Cruzeiro! Está pedindo calma ao jovem garoto! O jovem jogador! Esse garoto Robson! Para a sobrança da falta! A torcida não impara um instante sequer! Grita Cruzeiro campeão! Grita Cruzeiro campeão! O Cruzeiro ao pouco! Vai realizando o seu sonho! Que dormia há 27 anos! Em competições nacionais! Nesse futebol brasileiro! Que ganha uma emoção realmente espetacular! Filtrada por todos nós! Nessa final da Copa do Brasil! Luto Grêmio! Carlos Miguel! Um gigante nesse estilo de Gaúcho! Roberto Gaúcho vai à luta! O árbitro vai pedir a bola! O árbitro vai pedir a bola! Termina a Copa do Brasil! Cruzeiro é campeão! Cruzeiro é campeão! Cruzeiro é campeão! Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil de 93! Campeão! Corria a torcida! A torcida faz uma festa entrega no final! Os jogadores se abraçam ao final! É o jogo do Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Aciação no final dos nossos pequenos! Aciação no final da Copa do Brasil! Saia de agora.. Entendeu o Brasil a torcida por alto! Prec郎 numa versão da Copa do Brasil! Por favor isso todo de pessoasas! Destrua praimir da Copa do Brasil... everything era a favor! A larga laterais vela! De sets do Brasil!